Mostra a enxada aí. Aí, ó. Esse vídeo foi feito por um motorista de Anápolis, que se sensibilizou ao encontrar um menino de 12 anos procurando lotes para capinar. Ele disse que queria arrumar dinheiro para comprar comida para a família. Esse vídeo que vocês assistiram viralizou nas redes sociais, sensibilizando muita gente. Afinal de contas, que criança hoje, que adolescente, que pré-adolescente de 12, 13 anos, que hoje se dispõe a capinar lotes para ajudar a família a comprar comida. Pois nós fomos atrás dessa história e descobrimos que o pré-adolescente até vai atrás de serviço, procura realmente lotes para capinar. Mas com o dinheiro que ele ganha, ele acaba fazendo outra coisa. Localizamos a casa da família em Anápolis. Na entrada, somos recebidos pela mãe e pela avó. O menino do vídeo também está em casa, mas não aparece. Está agressivo. A mãe logo explica o motivo. Ele é viciado em crack. Passa dias e noites na rua e trabalha capinando lotes para conseguir o dinheiro para comprar a droga. Vocês vão ter que pensar que às vezes eu estou pondo ele para trabalhar, para trazer coisa para mim, né? E não é. O dinheiro deles é para a droga. Fernanda conta que ele usa a droga há três anos e é completamente dependente. No chão estão cacos de garrafas que ele teria quebrado no dia anterior, exigindo dinheiro. Uma situação que já saiu do controle da família. Não obedece ninguém, não respeita ninguém, xinga todo mundo dentro de casa. A avó se comove. Diz que não sabe mais o que fazer. O irmão mais velho do garoto, de 16 anos, também usa crack. Os dois chegaram a ser internados numa clínica de recuperação, mas fugiram recentemente, três meses depois de iniciarem o tratamento. Eu liguei para a clínica, a clínica falou que não vinha buscar mais, porque eles davam muito trabalho. Nossa equipe foi atrás de respostas. Uma conselheira tutelar que atuou no processo de internação dos dois irmãos, disse que ainda não tinha conhecimento da fuga deles da clínica. O adolescente, esse que, né, no caso que a gente está falando, ele me recebeu com uma barra de ferro, né, quando eu cheguei, que eu fui tentar conversar com ele. Ele já pegou uma barra de ferro e ele falou que não iria para a internação. Foi quando eu encaminhei o caso para o juizado. E eles foram internados através do juizado. Mas nós só ficamos sabendo agora que eles fugiram da clínica. De volta à casa da família, tentamos falar com o garoto que estava escondido. Aos poucos, ele foi cedendo. Finalmente, com a enxada na mão, ele começa a capinar a calçada e decide falar. Pensei em parar, nem ficar usando droga. E mudar para a roça. Mas não é fácil, não? Não é fácil, não. Para a conselheira, a única saída é não desistir. Procurar novamente o conselho tutelar, pedindo uma nova internação compulsória. Apesar do desânimo e da falta de esperança que a situação geralmente causa na família. O caso deles é tratamento, é internação. Tem que bater nessa tecla, né? De fazer o tratamento para ficar livre do mal da droga. A senhora acha que eles precisam de ajuda, né? Sim, preciso. De muita ajuda. É o que me dói, é ver eles morrendo na droga e eu não ter condição de ajudar, né? Só a discriminação, as pessoas discriminam, abusam.